Vamos lá! Meu amor, não há, não diga adeus, por favor, amor, não mate os sonhos meus. Se te vejo deitada, na regia quente, eu quero ser água que corre, no seu corpo ardente, meu amor. Não vá, não diga adeus, por favor, amor, não mate os sonhos meus. Se te vejo deitada, na regia quente. Eu quero ser água que corre, no seu corpo ardente, meu amor. Não vá, não diga adeus, por favor, amor. Não mate os sonhos meus.